Lembra desse ator mirim? Ele cresceu e mora no trailer. Um ex-ator mirim que atuou em novelas da Rede Globo, ainda hoje é conhecido pelos trabalhos em novelas. Estamos falando de Eduardo Caldas, ex-ator mirim que em 1991 conquistou o Brasil, vivendo o Alvinho, filho de Álvaro Peixoto, que no caso é o Tony Ramos, na novela Felicidade. Hoje o rapaz se encontra com 36 anos de idade e conta que chegou a fazer 9 novelas da Globo, porém não seguiu carreira artística e optou por escrever roteiros. O que não deixa de ser uma profissão linda também, não é verdade? O astro cresceu, está barbudo e largou a vida atrás das câmeras, deixando claro que não sente saudade da profissão e não quer voltar a atuar de jeito nenhum. Hoje o artista mora em um trailer com sua esposa nos Estados Unidos e quer percorrer várias cidades e viver momentos inesquecíveis. Hoje roteirista Eduardo tem o sonho de escrever uma versão atualizada da trama da novela que lhe fez ficar bastante famoso. Você gostou de relembrar desse ator mirim? Comentem aí o que vocês acham dele, as mudanças que ele teve e se vocês lembram dele. Deixem o like de vocês e até as próximas notícias aqui. E aí